Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 2 da nossa aula de QGIS, e uma coisa que está falando aqui na apostila, na página 9, é você criar um CRC, um sistema de coordenadas personalizado. Às vezes se você trabalha num local onde esse local está na divisa de um fuso para outro, então você precisa criar um sistema de projeção personalizado. Aqui na apostila ele está falando o seguinte, que na época que o QGIS foi criado, em 2012, a versão que ele estava usando, o sistema de projeção não contemplava os critérios do IBGE, de acordo com a resolução número 1 de 2005. Então ele está falando para você fazer o seguinte, você precisa criar um sistema de coordenadas novo. Para isso, você vai ter que vir aqui em configurações, CRC personalizado, está vendo aqui? E aí você vai aparecer essa janela, você vai fazer o que? Você vai clicar aqui em mais, tá? Mais, e vai dar o nome para o seu CRC. Então, eu vou colocar assim, como está na apostila, você vai escrever assim, ó, SAD69, underline, UTM, que é a faixa que você está trabalhando, 23, IBGE, tá? E aqui embaixo, o parâmetro, você tem que copiar o parâmetro fornecido. Aqui no dataset da apostila, se você vir aqui, ó, em apostila, exercícios, exercício 1, CRC personalizado, você vai abrir esse arquivo TXT e aqui ele vai mostrar para você, ó, os critérios que você precisa colar. Então é só você copiar, você tem que ver em qual fuso você está, copia e cola aqui no parâmetros, tá? E dá um OK. Quando você dá um OK, o que vai acontecer? Você clica aqui embaixo, vai aparecer o CRC que você criou, tá? No caso, ele está aqui, ó. Aqui você vem aqui em configurações, CRC personalizado, ó, nome, ele vai estar aqui, tá? Dá um OK. Vem aqui de novo, digita aqui, ó, SAD. Aqui, ó, sistema de coordenadas definido pelo usuário, tá vendo? Todo, todo da TUM horizontal tem um código, que é chamado de código EPSG. No caso, como ele é personalizado, ele aparece sempre como 100 mil e aí vai numerando, tá? Então você dá um OK, beleza, ele vai aparecer aqui embaixo. Mas isso não precisa se preocupar muito, porque é só você usar o os siglas do TM23, que é esse daqui, tá? Só mais a título de curiosidade mesmo.